Bom dia! Bom dia! Neste momento eu quero chamar duas alunas, Sofia e Safira, que vão recitar um poema lindíssimo de sua autoria para o nosso querido prefeito Fábio Gentil. Sofia e Safira. Bom dia! Bom dia! Somos as alunas do quinto ano, meu nome é Safira, meu nome é Sofia, somos as autoras do poema Alegria da Minha Escola. Hoje aqui na nossa escola tenho muito para contar. Comecei bem de pequena, com um botão a desabrochar. Estando aqui fico muito contente, a alegria como está não tem igual. E quem está aqui presente tem um sentimento mudo ao meu, para o meu estudo e o melhor, como também dos meus colegas. Muito merecido aos meus professores, que agora tem o espaço de trabalho valorizado. E com a eficiência necessária, agradeço ao Fábio Gentil, que fez essa melhoria extraordinária. Mas também agradeço aos funcionários da minha escola, que estão constantemente formando os alunos em especial. E aí Obrigada! E aí Obrigada.